Bom dia a todos. O BCS surpreende ao exigir um haircut maior no colateral que recebe como garantia face ao seu apoio. A Grécia vai apresentar hoje um plano, tendo como base o anterior que lhe foi oferecido. Mas como o estado económico se atriorou, não deverá chegar onde seria o suposto. O jornal grego diz que 16 países da zona euro querem a Grécia fora da Europa. O mercado de acionistas chinês continua a desvalorizar, apesar das medidas tomadas pelo governo, já tendo caído cerca de 30% em três semanas. O preço do petróleo colapsa com a situação na China, o acordo no Irão e a elevada produção nos Estados Unidos. Para hoje, na zona euro, semeira de emergência com a Grécia como assunto e a produção industrial para maio. Na Inglaterra, a produção industrial para maio. Nos Estados Unidos, o indicador de ofertas de emprego de JOLTS para maio. A Iranfax, seja-lhe bons negócios e boa semana.